Olá Marilene Espero que ele não tenha Muitos pokémons Beleza ele tem um Blastoise E um Master Acho que tem desvantagem nessa batalha Deixa eu trocar meus pokémons Deixar o Evisaur na frente E o Spark Aqui o Spark não ta tomando muito dano De Thunderbolt De Razor Leaf Ok ta diminuindo a defesa Zoom out Super Potion Nossa Incomovido do Evisaur Aqueles outros Super Potion E derrotamos o Blastoise dele Aqui Aqui Deu tomo um Master também A solução agora se morre Pessoal Desculpa se minha voz estiver meio estranha Porque eu acabei de acordar Tenho que aproveitar enquanto não tem ninguém em casa Gravar Ok Cadê o Potion Aqui Só que ele saiu antes que ele Acabe falecendo Deixa eu trocar os pokémons aqui na frente Deixar Spark Opa Deixar Spark aqui na frente Ó Tem um Hitmonlee Tava faltando um lutador na minha equipe Mas Não quero um Hitmonlee Pelo menos não Level 40 Que ele não vai vir com o moveset que eu quero Tem um Swable Ok Vamos sair também Aqui dessa batalha Na frente já tem outro Rockets Vamos abordá-lo E ela tem só um Pokémon Agora tem um Lucario Lucario vs Spark Vamos ver quem ganha Nossa dele Tomou um tapinha só Meu também Deixa eu usar outro Usar um Thundershock Agora Vou ligar Usar um Arre por Puxo Não usei Thundershock de novo Ok Usando Thunderbolt Se deve dar para encerrar Nossa quase Ok Derrotamos aqui o Lucario Esses Rockets Só ficam usando Puxo Agora Deixando a pobreza Daí Fazendo Tem que usar também Ok agora vamos Chegar ali na caverna Que Aquele Rockets da frente Tinha me avisado Vê quais são os Puxo Dele Então Aerodactyl Underbolt Aqui ó Rock slide Aqui Deu Tom Aerodactyl Só com um tapinha E Só com um leve Tom Notal Deu Deixa eu botar o Blastoise Deu para mim usar o Blizzard Também Também é forte contra os Voador Aqui que tem Que lutar Ok O Thunderbolt Agora se derrotou o Notal E o Blastoise encerra com o Blizzard O Vensauri Que vencemos aqui O Vensauri ta evoluindo Aí o Vensauri evoluiu Com o Venossauro Aqui Agora Deixa eu ver Que eu posso fazer aqui Curar o Spark Não Essa da minha equipe Já ta curada Agora Eu vou usar um Repel aqui Porque eu não quero ficar encontrando um X Queimão dessa caverna Depois eu venho capturar algum aqui Se eu quiser Ok aqui tem uma Pokebola Ó Tem um TM Toxic Tem outro Rocket Que depois eu volto pra lutar com ele Vou explorar essa caverna Viu Que tem aqui De item Ó Tem um Haricande Vem tem uma Tem uma Knight Que eu vou tentar Peguei esse uma Knight Deixa eu ver Se ele choque afeta ele Nossa Mas derrotar ele um ataque Deixa eu ver o que que tem aqui Que que faz É não tira nada Então Continua aqui com o que que tem aqui Que até Deixei a vida dele no vermelho Deixa eu tentar pegar ele com uma Great Ball Que ele tá na Que ele tá na Primeira evolução ainda Deve dá pra pegar ele com uma Great Que ele tá diminuindo meu ataque e minha defesa Safado Vamos, entra na Pokebola Ai, quase que entrou Ok, tem um passarinho cantando aqui em cima Ai Não, o Spark morreu Deixa eu ver se o Vinosauros sabe agora Subslap Power Deixa eu tentar deixar ele dormindo Pra ver se facilita as coisas Aqui Aqui Bag Super Bola Ai, pegamos Aqui, pegamos uma Knight Aqui Ele guardado Cara, eu Caso ele tenha uns ataques de vão Posso até usar ele E acabou o Repel Ele usou o Repel de novo Repel, 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 Repel Deixa eu ver quantos arricantes que eu ganhei ali É só um Ok, pessoal, vamos ver pra onde que nós tem que ir agora Acredito que seja aqui Tem um corredor Aqui nesse corredor tem Aqui em cima Ó, tem um Stilex Porra Vamos ver Quanto que tira um Rock Slide dele Ele não tirou nada Deixa eu ver aqui porque eu nunca posso usar pra tentar capturar ele Tentar usar o Vinosauros pra fazer ele dormir Ok, o Vinosauros errou Acertou Vamos ver na sua hora certa A gente vai pegar esse Stilex Olha o Stilex Sabe o Iron Tail Aqui ó Mas que nem o Stilex Como consegue errar 3 vezes seguida Aí acertou Aqui é o Stilex Tá dormindo agora Vou dar um Stilex Vou dar um Rasul Leaf aqui Pra cima dele O Vinosauros tá tirando Nossa, ele ficou só uma rodada dormindo Deixa eu botar O Meganeon Deixa eu ver quanto que tira Deixa eu ver quanto que tira Deixa eu deixar ele com o Poison Nossa Ah, não afeta Stilex Só um Budslau pra ver quanto que tira Você é louco? Não tira nada Stilex Monstrão Ok, agora que eu tô gravando Passa Avião Fica o Passarinho cantando É difícil Ok O Rasul Leaf não tirou muito Ok, acabou de passar um avião aqui Provavelmente eu vou montar no verde Conseguindo capturar o Stilex Ok Se eu vejo os ataques que esse Stilex tem Eu acho que posso até usar ele Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Já não Vamos ver qual que é o caminho que eu devo seguir Deixa eu usar o Torrepel Estava acabando os estoques Vou comprar mais Olha, tem outro caminho Ok, mas como é que eu chego ali Vamos ver como é que chega ali E aí por cima aqui por cima E ali tem uma roca de ferro Que eu posso pôr em água E boa Que eu acredito que eu não tenha vindo aqui ainda Ok, continuando aqui Não acreditavelmente Devem ter construído um aeroporto aqui do lado da minha casa Que não para de passar avião Se fosse moto Se fosse moto, carro até ia Mas se é louco passar avião Por cada um minuto Se é loiro Ok, agora nós temos de ir pro outro caminho Vamos ver aqui tem mais uma Porque bola tem um Max Revive Falando em revive eu tenho que reviver os que morreram Não, eu estou contra o Stilex Deixa eu pausar o Max em uma batalha Ok, revive o Spark agora Vamos ver o que eu tenho que pausar Deixa eu usar Deixa eu pinta push ainda Vou usar uma nuvem venossaur Ok, deixa eu trocar o Pokémon aqui Vou colocar o venossauro na frente Aqui no lugar do monstro Se tiver uma batalha em dupla vai ele e o Spark Espero que venha um tipo água O que é que Pra cima tem o que Nada E acabou o repel Então vamos ter aqui no Taxi Rocket Quais são os Pokémons que ele tem Não sei tem 4 Pokémon Mas não vou ser queira não Mas a gente teve batalha antes desse vídeo Ainda bem que eu botei Esses dois aqui na frente Esses dois aqui na frente Que derrotou o Blastoise em um Hit Muito bom Então Swamper Nossa muito louco esse Swamper Ele levou 47 Kate usa É ele usa uma proteção Ainda bem que vai estar aqui o Poli Real Olha isso Olha isso Outro avião Viado ele tá rodando aqui em cima da minha casa Procurando Só que eu Faço tráfico de animais Ok Espero que eu lembre de curtir Essas partes que esses avião estão passando na edição Ok Ok Tomo quase voltando o Swamper e o Feraligator E o Swamper fez uma dança louca ali Nossa Ele usou uma Super Puxo Vai ficar enrolando agora Ai não Matou Boa Garanhão Ok Ele usou um pouco níveis Que o Nível 38 Caramba esse vídeo deve ficar gigante Eu vou cortar toda hora que passou um avião aqui Ou é Shine Não Mas eu precisava ir a Shine Bem que eu podia abrir um Pokémon Shiny pra me pegar Usar um Auto Repel Comprei uma Moon e uma Sunstone Será que eu encontro algum Pokémon que eu vou ir através delas? Ok, eu acho que não deve ter mais nenhum item Pra gente Item AdS Ok Vamos já E esse seu lema da outra vez Eita porra, ela tem 5 Pokémons agora, meu Ferrou Deixa eu colocar o Venossauro Opa, fugi não Deixa eu colocar Espera, aqui é a vez do Spark, então com o Spark eu vou usar o Thunderbolt Com o Venossauro eu vou trocar pro Lizard Porra, olha o nível dos Pokémon dela Acho que ela tem 5 Pokémons nesse level Ok, espero que mate o Luka em um ataque também Merda, não matou o Vaporeon Errou Aqui deu, tomou o Vaporeon E agora ela vai usar um Raunter Ué, como assim o Dukari não é fraco contra o voador? Batafoca Ué, inclusive o Fly não fez nada Como assim jogo? Ué, ele é fraco contra fogo Como assim? Ah, porque ele é tipo metálico Aqui derrotamos o Dukari Tony Twicke Só um Thunderbolt Flametauro era nele As queridas de Tony Twicke Ficou uns confuso Ok, derrotando o Lick Twicke Ele tem um Scissor Ele tem um Scissor E o Lizard também ficou confuso Os Antônio de Choque nesse Raunter Não, o Seatacou Esse Atacou Ele se matou Vamos usar o... Monstrão aqui O Kutar Meus, o Dittinibond Quanto isso o Scissor tá... Moçando a defesa dele Vamos se atacar por favor Merda Nossa, acho que o Blizzard morre Por favor, ataca Ataca, ataca, ataca Aí, atacou Boa Eu tô o Scizor E agora Morre Morreu Tô vendo a sua aurelice Pega o XP Já deve ir pro 39 Que deu turn aqui 39, certinho Nossa Esse é o que Tá difícil Que Outro avião passando aqui Tá de zoeira Ok, vou curar Pro Blizzard e o Spark Quero encerrar logo esse vídeo Que eu vou ter que passar muito tempo editando Depois Que aqui já tem mais um caminho E já chegamos numa outra cidade Não percebi Então pessoal, o episódio fica por aqui Espero que tenham gostado Eita, coxão E fiquem com essa última batalha Se você ainda não foi inscrito no canal Se inscreva E se você gostou do vídeo Avalie ele com gostei Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri